Eu venho querer, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração Meu bem querer, tem um querer de pecado, acariciado por ter emoção Meu bem querer, tem um canto, tô sofrendo tanto Amor, o que é o sofrer para mim? Estou jurado pra eu te amo Meu bem querer, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração Meu bem querer, tem um canto, amor, o que é o sofrer para mim? Estou jurado pra eu te amo Estou jurado pra eu te amo Estou jurado pra eu te amo Se eu ver que eu vou ser forte e vou continuar Porque eu sei que eu não sei Não sei, não sei, não sei Se eu seeing você em mim Se eu virar você em um meu coração Would you help me stay, if I saw you in heaven, I'll find my way, the night and day, cause I know I just can't stay. Would you help me stay, if I saw you in heaven, I can feel the sound that could bend your knee, I can break my heart. Have you back and please Back and please Beyond that door There's peace at shore And I know there will be no more She's in heaven She's in heaven I know there will be no more She's in heaven She's in heaven She's in heaven She's in heaven